Aves como corvos e gralhas pertencem à família dos corvidos, que reúne algumas das espécies de aves conhecidas como as mais inteligentes. Os corvidos apresentam comportamentos que se equiparam com os de alguns primatas mamíferos, como baleias e golfinhos. Se inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações, essas aves certamente merecem ser classificadas como inteligentes. Elas já foram vistas criando ferramentas, apresentando a memória episódica e a habilidade de extrair princípios ou regras gerais do ambiente para guiar seu comportamento não teremos a seguir. O que é mais curioso a respeito da diversidade e complexidade de comportamentos desses animais é como o cérebro deles é diferente das nossas referências de animais inteligentes. O último ancestral em comum entre mamíferos e aves viveu há mais ou menos 300 milhões de anos. Entender como um cérebro tão diferente do nosso é capaz de gerar comportamentos tão complicados pode expandir nossa definição de inteligência entre animais e entender como um possível processo de evolução convergente agiu para construir cérebros diferentes que lidam com desafios parecidos. Antes de adentrarmos na cabeça das aves, vamos revisar o que sabemos do encéfalo humano. Nosso encéfalo é dividido em três grandes áreas. Tronco encefálico, que serve como via de saída em trata de informações entre o resto do seu corpo e demais estruturas encefálicas. O cerebelo, muito associado a funções de controle motor. E, finalmente, o cérebro. Diferente do que muitos pensam, o cérebro é só uma parte da encefalomania. Ele pode ser dividido ainda em diencéfalo e telencefalo. No telencefalo temos os famosos lobos cerebrais, representados pela maioria das figuras de cérebro que vemos por aí. O ombro frontal possui funções diversas e complexas, como planejamento do movimento voluntário, expressão da linguagem e diversas funções executivas, como planejamento estratégico, organização, controle emocional e comportamental. É muita coisa, né? E nós nem exploramos todas as funções dessa região do cérebro. Se nós voltarmos lá para o cérebro das aves, veremos que a história é bem diferente. O telencefalo dessas aves não tem as rugas, que aumentam a área superficial do cérebro humano, permitindo que eles estão mais neurônios, nem as divisões claras dos lobos cerebrais. Com uma foto dos dois cérebros lado a lado, nem precisa ser especialista para notar as diferenças. Mesmo assim, esses animais produzem comportamentos complicados, com respostas flexíveis ao ambiente. Em outubro de 2013, os estudadores treinaram o pássaro para tomar decisões baseadas em uma regra abstrata. Em cada tentativa do experimento, as aves tinham que ver uma imagem, visualizar ou ouvir uma pista, que determinaria a regra que deveriam aplicar na próxima etapa, que poderia ser escolher uma imagem diferente da anterior ou escolher a mesma imagem, e então aplicar uma entre duas imagens baseadas na regra solicitada anteriormente. Ou seja, a ave deveria lembrar a primeira imagem durante toda a tentativa enquanto processava a informação da qual a regra deveria seguir. Enquanto a terra fora executada, os pesquisadores estavam monitorando o disparo de células neuronais no caudal lateral nidopálio, ou NCL, através de eletrodos implantados cirurgicamente. Essa região do NCL é classicamente conhecida como o respectivo córtex prafrontal das aves. Uma região que recebe informações sensoriais diversas, envia instruções para áreas promotoras e ainda participa da memória de trabalho, planejamento e outras funções cognitivas de autonomia. Os pesquisadores conseguiram encontrar neurônios cujas taxas de disparo estavam diretamente relacionadas com o tipo de regra que a ave deveria aplicar, independente de a pista ser visual ou auditiva. Um disparava mais para a regra, escolha a mesma imagem, enquanto outros disparavam mais para a regra, escolha a imagem diferente. Mas como nós sabemos se essa correlação entre alguns neurônios disparando mais para um tipo difícil do que para outro não é uma melhor coincidência? Será que conseguimos prever o comportamento só olhando para os disparos nas células? Bom, os pesquisadores conseguiram sanar essas dúvidas olhando para as tentativas em que os passos cometeram isso. Quando a ave falhava em aplicar a regra, notava-se pouca atividade nesse grupo de neurônios relacionados à regra que se deveria aplicar. Ou seja, se o neurônio da regra não dispara quando a ave precisa, ela então falha em aplicar e seguir a regra. Esses resultados mostraram que existe uma relação de causa e efeito entre a atividade desses neurônios e o comportamento animal, um resultado muito mais forte do que uma simples correlação. Você lembra que agora há pouco comentamos as diferenças marcantes entre o cérebro das aves e dos primatas? Um outro grupo de pesquisadores realizou um estudo muito parecido com o anterior, mas com macacos. Assim como no estudo das aves, os pesquisadores conseguiram encontrar neurônios em regiões de córtex prefrontal que respondiam para a tarefa da mesma forma que os neurônios encontrados em uma série de aves. Entender as similaridades e diferenças entre os cérebros de primatas e aves através dos resultados dessas pesquisas nos permitem expandir o que entendemos por inteligência e funções executivas. Podemos começar a construir uma visão mais ampla do tipo de rede de neurônios necessária para produzir comportamentos complexos e contribuir, por exemplo, no avanço de redes neurais artificiais. Além disso, entender quais neurônios participam dos pensamentos complexos e seu padrão de atividade podem nos ajudar a criar novas formas de diagnosticar e até mesmo tratar doentes que afetem o cérebro. Isso tudo sem contar com as descobertas que nós ainda nem conseguimos imaginar hoje, pois é assim que a ciência e conhecimento são construídos.